Hoje jogou com quem? É com o cara que está no futebol brasileiro há pouquíssimo tempo, depois de passar os últimos 15 anos rodando pelo mundo. Jogou na Alemanha, em vários times da Itália e nessa semana estava em Cuiabá, na partida da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa. Só que do outro lado. Eu estou falando do Tomás Rincon, capitão da seleção venezuelana e que já caiu nas graças da torcida do Santos. O volante de 35 anos deixou a sua marca nos últimos dois jogos e comanda o meio campo santista na recuperação no Brasileirão. Tomás Rincon, venezuelano, capitão do Peixe, vai na rede! Então, vamos ao que interessa. Diz aí, Rincon, qual o maior craque que já jogou ao seu lado? Já joguei com alguns. Mas aqui só pode escolher um, capitão. O Zé Roberto pode ser um. Esse tem história no Santos. Vestiu a 10 do Pelé. E conta, quem foi o cara mais habilidoso que você já marcou? O Messi, sem dúvidas. Se ele estiver em um bom dia, te deixa com uma sensação de impotência, porque é impossível frear ele. O encontro parado na frente do Messi, está sangrando o olho do Messi. Abriu. Agora me conta, quem não perdia a viagem, chegava junto nos adversários? Manchukic. O Manchukic. O Manchukic é um atacante, mas no treino era um negócio impressionante. A intensidade que jogava, como ele batia nos zagueiros. Mas vamos esquecer esse assunto? Me diz, um colega inseparável no futebol, o melhor amigo. Quem é? Tenho uma ótima relação com muitos companheiros, mas acho que é o Salomão Rondon, da seleção da Venezuela. Jogamos juntos há anos e temos uma amizade muito bonita. Mas o torcedor Santista quer saber. E o Soteldin, Vincón? Olha, nossa amizade cresceu muito nos últimos anos. No começo, a diferença de idade era uma questão. Tínhamos perspectivas diferentes. Depois nos aproximamos e agora temos a oportunidade de jogar juntos todos os dias. É um jogador único e nossa relação está cada vez melhor. Palavra do capitão. Valeu, Rincón!